A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogo neles Soldado inimigo por perto Fogo neles Soldado inimigo por perto Fogo neles O treino acabou Vai começar a luta de verdade Soldado inimigo por perto O Royal Corram pra zona segura Tem gás chegando rápido Segura a onda e se prepara pra saltar O cara caindo aí já O que é? Peguei movimentação Vande aliado no céu Mate todo mundo Vai Eles estão aqui, eles estão aqui Kaisers suprimentos pronta Filhos da Porra, fica aqui pra davante Contato com droga Algo em movimento Vante inimigo ativo A morte é pros fracos Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Sevei um tiro Inimigo entrando na área Não enche a arma, não enche a arma nenhuma na mão dele. Caralho, caralho. E aí, de novo? Uau, tem um cara chegando aí, tem um cara chegando aí perto de você, Ragnar. Pô, tem dois times aí já, caem em outro lugar. Fica vivo, fica vivo, pô. Fica vivo! Boa, boa. Tô saindo daí, tô saindo daí. Vai atacar aqui, ó. Marcando o ponto. Ai, que raiva, cara. Merda! Ai, caraca, não deu tempo de tirar, mano. É a Rose, é a Rose que me matou. Eles estão ali na frente, ó. Olhou pra você. O Matheus, ó. Ô Matheus, deixa eu ver se eles estão vindo aqui. Os caras são de loot já, velho. Os caras são de loot já, bicho. Toma aí. E aí? Tem... Fic collabos Bebsk ska. Um lugar já! Pocah. Dev Catherine e ins analysis com umlivro subrido mening Stevenson. Pronto! Vhê! Ponto, ponto! o cara é esse hã? posso te acorde? tem dois aqui ah cara eu deitei dois aqui cara cara que cara inimigo em campo na área fiquem de olho no céu e ai caco o cara é ruim mano esses cara é de costa ai vamos matar eles ai jogando molotov E que que que? Foi um cara Estão atirando em mim Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Objetivos encontrados Vá pro próximo local Vamos parar ali embaixo Objetivos encontrados Vá para o próximo local Armando mina anti-tanque Está uma arma boa esse jogo Que merda estão com milho A nossa equipe está na zona segura Pacote de ajuda marcado Estou embaixo, Nick Estão sub... Mira nem mim que eles não subem a escada Mais uma Armando explosivo Fragmentação lançada Dá para comprar Não tem compra aqui Tem gás chegando Zona segura realocada Ainda tem 25 Presta atenção Liquidação ativa Líquidação de compra fecha no estado Soldado inimigo por teto Contrato fracassado Equa Uma equipe inimiga está rastreando você Cuidado Da casa está Ele está na prisão Aqui na prisão Já vi Estou sentindo você Estou sentindo você Estou sentindo você A equipe agora A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal A equipe agora E aí A equipe agora Mano, é flechado, eles tão atirando um flechado explosivo, tá debaixo. Me salva aqui mano, tô morrendo. Sou perfeito no terreiro, depressa! Peraí da presa morte, mano, tá um maluco bugado ali. Não, 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 não. Ah, chega de ser sniper cara. O gás está vindo, prova a zona segura destacada. Dá pra pegar ali pra você? Dá, tô descendo aí. Tá, tá meado, tá meado todo mundo. Tá, tá meado todo mundo. Vai aí! Tá, parece que está aqui. Ah, ele tá aí de sniper lá no mar, atrás da árvore, tá. Se esconde vai lá, se esconde. Ele tá aqui ó, sniper. Aqui o cara, aqui o cara, aqui o cara, aqui o cara. Olha assim, matou todo mundo.